A gente mora no Nordeste. O Nordeste quer queira ou quer não, ele é mais machista. Aí imagina para um homem, ele está com uma mulher que anda com uma arma de fogo, que trabalhava atendendo locais de crimes, que dorme muitas vezes fora de casa porque está em um plantão, que tem um Instagram que um milhão de pessoas falam, um milhão não é, Amanda, mas cem pessoas falam por dia ali. Então os homens têm muita dificuldade para lidar com isso. E eu nunca aceitei ninguém querer barrar o que eu gosto de fazer. Eu não desrespeito ninguém, então não me desrespeite. Então eu sempre tive muitos problemas em relacionamentos por causa disso. Porque ser uma nova armada, o homem se sentia na obrigação dele tirar um porte de arma. Eu achava isso ridículo. Se eu chego numa mesa, as pessoas têm muita curiosidade sobre crime. Então as pessoas querem perguntar. Então acaba que eu falo mais do que a pessoa que está comigo. Isso também incomoda. Então cada um ia tendo um problema de ego diferente. Outros se incomodavam com as viagens para a palestra. Então assim, eu não quero que ninguém me pare. Eu quero que a pessoa voe comigo. Eita, bonito, né? Tá bonito. Hoje a gente tem coxa no ar. Puta que liu pariu. Essa foi foda. Fala, calbóis. Beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. E vamos falar sobre escolhas, sobre preferências e sobre machismo. Eu acho tão bonita essa palavra, né? Porque qualquer coisa você pode jogar essa palavra e vai significar. Não interessa. Se é algo que vai contrário à minha opinião, é isso. A opinião, no caso, feminina. Pronto. Já é. Tá bom? Então tá certo. Essa é a definição. A definição que está no dicionário a partir de agora é essa. Se é contrário ao que eu penso sobre o que deveria ser o homem, sobre o que ele deveria pensar, sobre a forma como ele deveria agir, sobre o jeito que ele deveria falar, então é machismo. Acabou. Tá decidido. É assim que funciona. Curioso, né? Pensa bem. Vamos lá. Vamos fazer um pensamento aqui juntos. Vamos considerar, por exemplo, que essa mesma moça que está aí falando sobre a dificuldade, não sei o quê, porque os caras são isso, porque ele não quer uma mulher que viaja muito, que fale com não sei quantas pessoas, que ande com porte e tal, não sei o quê, e que seja muito mais interessante do que ele numa roda de pessoas e tal e não sei o quê, enfim, né? Essa descrição toda, os homens não querem porque eles são inseguros, são machistas, são não sei o quê, né? Agora, vamos pensar o seguinte. Você acha mesmo, acha mesmo, vocês aqui, vocês acham mesmo que essa moça, ela estaria disposta, por exemplo, a ficar com um carinha desempregado, um cara que vai ficar de boa lá na casa dela, que vai virar um dono de casa, um cara que às vezes não tem destaque nenhum, nunca ganhou nada na vida, né, vamos dizer assim. Simplesmente ele achou ela bonita, quis ficar com ela, ela falou assim, ó, vou bancar tudo, vem com nós, que é sucesso, vou pagar aqui, ó, vem morar na minha casa, a partir de agora vou cuidar de você. Vocês acham? De verdade? Só homem faz isso. Os homens costumam fazer isso, é muito improvável, muito improvável, tá, vamos colocar assim, melhor, né? É muito improvável que ela faça, e por quê? Porque é uma preferência, não é verdade? O feminino, ele prefere caras assim, caras de maior destaque, caras que, né, minimamente estejam na mesma liga, então o que vai acontecer? Vai ter o que ela mesma falou ao longo do vídeo, pode ser que isso gere um ego, uma briga de ego mais pesada ali, porque provavelmente ela não vai se relacionar com o carinha lá de baixo e tal, ela vai preferir se relacionar com caras intermediários, intermediários avançados, até porque ela pensa que é tão incrível, tão maravilhosa, tão cheia de virtudes, e não tem problema nenhum, se você é assim na sua carreira, na sua profissão, eu dou os parabéns a você, sucesso demais, tá, de verdade, só que para um pouco e pensa, antes de falar, né, se você achar, não, é taxismo, é não sei o queísmo, não, cara, é simplesmente uma questão de preferência, do mesmo modo que muitas mulheres não vão querer ter um rapaz que elas consideram, né, é, ah, é um largado da vida, um desempregado, que não tem onde cair morto, não sei o que, tem muitas que vão pensar assim, ao mesmo tempo que tem cara que vai olhar para uma dessa e vai querer salvar, vai querer, né, cuidar, vai querer, porque é normal para cada um dos lados ali, né, homens de destaque ali, homens, né, que conseguiram uma fama, um sucesso financeiro, enfim, acabam mirando em moças mais jovens, estão começando a vida agora, que nem sequer trabalharam, né, por aí vai, isso é uma questão de preferência de cada um, não é questão disso ou daquilo outro, tá, então, é uma conversa que realmente só serve para isso, só serve para fazer frase de efeito, né, aquela coisa, tá impedindo a gente de voar e não sei o que, não serve para isso, não serve para mais nada, não tem nenhuma função de fato a não ser alimentar mais uma vez o ego, falou tanto do ego masculino, falou tanto do fato de que ele não aguenta isso, que não aguenta aquilo outro, esqueceu de notar que o problema maior está no ego dela, que ela realmente não consegue enxergar que existem outras pessoas, outras pessoas têm preferências diferentes, homens em geral têm preferências diferentes do que mulheres em N fatores, se a gente quisesse a mesma coisa, se o homem quisesse o mesmo que a mulher, ele simplesmente iria se relacionar com homens de destaque, né, então assim, é curioso mesmo, de verdade, notar o quanto que uma pessoa que muito provavelmente é inteligente, muito provavelmente entende de muita coisa da vida, talvez não entende de uma coisa tão básica, que homens e mulheres são diferentes, que têm preferências diferentes, agem de maneira diferente, e que isso não significa algo negativo, algo, ó, meu Deus do céu, opressor e o caramba, quatro, isso é simplesmente como o mundo funciona, como a biologia meio que nos orientou, como toda a construção também foi moldada ao longo do tempo, querer desconstruir isso a troco de nada, com conversas assim, papo jogado no ar, frases bonitas, isso não vai acontecer, tá, um ou outro vai contrário à natureza, vai se dar muito, muito mal, a gente vê por aí caras que fazem isso, e depois o resultado é realmente uma enorme frustração na vida deles, mas assim, em geral, a possibilidade, né, de ir pra este caminho, de tomar essas decisões, os caras até tem, mas a maioria não vai, não vai largar mão 100% de todas as suas preferências, pra pura e simplesmente agradar aí ao feminino, por mais que o homem faça isso até demais, né, ele busca muito esta validação, e na maioria das vezes se dá mal, né, mas é isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje, se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, tamo junto, e até a próxima. Música 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 Música